Padre Tony Batista, muito bom dia para você, um feliz 2018. Qual é a mensagem que o senhor nos traz hoje? Muito obrigado, que bom estarmos de volta. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no ano novo de 2018. A primeira coisa é agradecermos a Deus por esta oportunidade. Muitos não chegaram aqui. Se nós chegamos ao ano novo, é porque certamente, na sua misericórdia, Deus nos permitiu. E temos certamente uma missão a cumprir. Ontem, nós celebrando o dia primeiro do ano, celebramos também a festa de Maria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz. Gostaria de trazer alguns versículos da leitura do Livro dos Números, para iniciarmos o nosso ano. Diz o autor sagrado, Deus falando para nós. Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É o que Deus pede para nós. É o que eu também desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. A bênção de Deus neste ano novo. E gostaria de lembrá-los uma palavra de Jesus Cristo. Quando Ele diz para nós, não tenham medo. Nós atravessamos um ano de muita turbulência. Por exemplo, a guerra, ela se espalha cada vez mais. Às vezes, de maneira disfarçada. Basta olharmos para a Síria, para o Iraque, para o Líbano, o Oriente Médio. Mas também no meio de nós, há uma guerra de furtos, de violência, de fome, de apartheid, de isolamento, de miséria. Na saúde pública, na educação, nós estamos como em estado de guerra. Mas não podemos ter medo. Porque nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. O amor de Deus não decepciona. Por isso, vamos começar o ano novo de cabeça erguida. Porque nós chegaremos a bom termo. Não podemos pensar baixo. Ninguém pode se conformar com o rodapé. Nós precisamos crescer. Rasgar o horizonte. Como diz o Fernão Capelo Gaivota. Nós não fomos feitos para voos rasantes. Nós fomos feitos para rasgar horizontes. Por isso, sem medo, vamos começar este ano, não com o pé direito na frente. Porque isso é miopia. Mas com o coração em Deus, com a vontade de trabalhar, com a vontade de acertar, para construirmos um Brasil novo, de gente nova, mudada, a partir do coração, a partir das suas estruturas. Não podemos nos acomodar, repito, com o rodapé do mundo. Temos que voar melhor, acreditar e colocar a mão na massa e o pé na estrada para melhorarmos este Brasil. Porque é possível. Se você quiser, se nós quisermos, nós mudaremos a nossa pátria. É por isso que o autor sagrado pede para você que Deus volte para você o seu olhar. Que derrame sobre a sua família o dom da paz. E hoje eu peço para o senhor também que derrame sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, o dom da alegria permanente. Muito obrigado pela caminhada durante o ano de 2017 e eu convido para caminharmos juntos em 2018 com alegria e sem medo. Muito obrigado e que o senhor da vida nos acompanhe.